No início parece até bonito, mas esta beleza pode se tornar uma dor de cabeça para os pais. E para eles, foi o tempo em que uma criança mais gordinha era sinônimo de uma infância saudável. Mudança de conceitos não simplesmente pela estética, mas também por causa do mundo da ciência. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que, a continuar com as tendências atuais, em 2015 haverá em todo o planeta aproximadamente 2,3 bilhões de adultos com sobrepeso e mais de 700 milhões de obesos. Isso vai significar quase metade da população mundial. Já no Brasil, as estatísticas apontam que a obesidade infantil é a que mais cresce. E o cenário, agravado por mudanças nos hábitos alimentares, ampla oferta de produtos hipercalóricos e menos atividade física, preocupa autoridades. Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que, em 20 anos, os casos de obesidade ficaram quatro vezes maior entre crianças de 5 a 9 anos de idade. E o Paraná não foge à realidade. Além de ser uma das causas para o bullying, o sobrepeso e a obesidade em crianças, adolescentes e jovens se tornou uma importante preocupação na área de saúde pública em todo o planeta. Isso deve-se ao fato de que o excesso de peso corporal nos jovens aumenta o risco de, quando adultos, apresentarem doenças como é o caso de diabetes, da hipertensão, deslipidemias, problemas nos ossos, nas articulações, doenças do coração e alguns tipos de câncer e transtornos. Problemas que podem, inclusive, levar à morte. Preocupação principalmente para os pais. Esta alarmante situação tem levado a iniciativas nacionais e internacionais. Por isso, o governo do Paraná decidiu inovar e sair mais uma vez na frente. Em uma iniciativa pioneira, lançou o programa Paraná Saudável. O objetivo foi verificar a situação atual de nossas crianças, adolescentes e jovens das escolas paranaenses. A consequência desta iniciativa, em 2012, iniciou o levantamento em todo o Estado envolvendo alunos de escolas do Paraná e até mesmo os familiares dos alunos. Uma união das secretarias de Estado do Esporte, Turismo, da Educação e da Saúde. Os dados de nossa população em idade escolar vão ser encaminhados a profissionais como nutricionistas, psicólogos, médicos, professores de educação física, entre outros da equipe multidisciplinar. Depois disso, começa a fase de prevenção e controle da obesidade. O principal objetivo é implantar ações encaminhadas a promover hábitos alimentares e de prática de atividade física e exercícios saudáveis como principal estratégia de prevenção. Neste caso, é fundamental conseguir a adesão do próprio estudante, de seus familiares e de seu entorno social. Para mudar o futuro de nossas crianças e adolescentes, é preciso que cada um de nós faça a sua parte. Uma luta de toda a sociedade, porque o governo do Estado quer um Paraná mais saudável. Legenda Adriana Zanotto